Olá minha gente, a dica de hoje é essa mistura que fiz para limpar o fogão com vinagre de álcool, água oxigenada de 30 volumes e detergente líquido e bicarbonato. Aí vai ficar bem limpinho, tirar as manchas tudinho. E a tampa está aqui no sol de molho com essa mesma mistura para ver se tira aquelas manchas. Daqui a pouco eu mostro o resultado. A limpeza segue aqui gente. Aí aqui está mais ou menos em linha. Então minha gente, aqui a limpeza foi concluída. E as outras tampas estão de molho, estão muito encardidas. E aí está bem limpinho agora o fogão. Então se vocês gostaram dos meus vídeos, deixem o like e se inscrevam no meu canal. Valeu, obrigado, tchau.